Fala galera, beleza? Seifudor aqui, e como prometido é um inscrito, que agora não lembro o nome, porque eu tô gravando esse vídeo agora, acabei de gravar uma outra partida, mais recente, essa aqui é de Poseidon, e é a que você pediu, man, então vamos lá, tava telando o magro negro, a pessoa que deu o spectate, eu quero me telar, peraí, é que não tá funcionando o número ainda, que estranho. Tem que esperar um pouco, até lá acho o hino pra ali, vamos, vamos, vamos. Fica da hora assim cara, deixa eu acrutar o mapa, e o menu de ultimate. Que estranho, não consigo, tipo, pegar o player, velho. Não tá indo, tá ligado? O número não tá indo, eu vou ter que mexer a câmera normalmente nessa partida, vai ser um saco. Minions have spawned. 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 Cheirado com um pouco. Caralho, só telar o Kumba, mano. Que bom. Aí, agora deu, galera. Aí, agora deu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tinha esquecido de comprar item. Tchau. 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 O que é isso? 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 Vocês já estão vendo, claro. Até o próximo vídeo.